Boa, estamos aqui com o nosso amigo pastor, o Marcos Feliciano. Dá uma palavrinha para o nosso amigo pastor. A gente não fala mal de ninguém a pouco. Mas abençoe vocês, estou aqui com essas duas figuras aqui na rua. Esse canal de vocês é um canal de camadas, que são as antigas. Isso. Que tipo de mundo? Sinos, 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 antigos. É um sininho no baú. Meu Deus, tá no baú. O mais pedido é 100 ovelhas e 1,14 do Carlos Moisés. Alem, Maria. Uma parinha? Alem. Do rio azul, as lua são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Eu cantei, 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 senhoras e senhores com o José João Paulo um dia desse. O José está vivo. O José está, ó, claro. O José vai ficar com arrebatamento. Então o senhor já vai dar farinha? Sim, vamos lá. Vamos lá. Eram 100 ovelhas, juntando o abenço. Eram 100 ovelhas, e a amante cuidou. Correndo uma tarde, ao contá-las todas, me voltava uma, me voltava uma, me triste e chorou. E aí, sociedade, olhando. E aí, saudade. Muito bom. Vamos fazer, Moisés. O Eric está em Od전que. O Eric está em Od itu New York e o Ar�a. E em Malajato, né? Não, eu achei que ele era o Edmond. Que tá bebendo Obrigado, pessoal Mas você sai a artiga lá